Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico-ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Nesse vídeo, eu vou responder a pergunta do Antônio Carlos, que é de Recife, Pernambuco. Ele pergunta... Doutor Adriano, parabéns pelo seu ótimo canal no YouTube. Sou seu fã. Gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida. O que é punção do joelho? Antônio Carlos, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta e pelos seus elogios. A punção articular, também conhecida como artrocentese, é o procedimento médico para a retirada do excesso de líquido acumulado dentro de uma articulação. Por diversos motivos, o joelho pode inchar devido ao acúmulo de líquido sinovial, sangue, pus ou uma mistura deles. Com uma seringa e agulha, o médico retira o excesso de líquido do joelho. O procedimento serve para aliviar a dor e também para se fazer o diagnóstico da natureza e da causa do líquido acumulado. Para isso, uma pequena amostra do líquido colhido é enviada para estudo laboratorial. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais. Legenda Adriana Zanotto